Quando o assunto é proibidão, o Igor da Colina não brinca de ser vício, caralho! Na boca da colina com os amigos, a atividade é dobrada Fazendo sempre o certinho pra não cometer mancada Na boca da colina com os amigos, a atividade é dobrada Fazendo sempre o certinho pra não cometer mancada E a minha luta foi vista e a recompensa dada Peguei minha gestão, sou frente aqui da área Pagabundo fica puto vendo minha correria Tentando me jogar de bola no meu dia a dia Bateira aqui no áudio, achamos um traíra Oi, porque na minha gestão tu vai pagar com a vida Mas o papo já foi dado, o comédia tu se liga Oi, porque na minha gestão tu vai pagar com a vida Porque se tu tentar, tu vai ficar fodido É o patão e o gerente, os menores são bandidos Porque se tu tentar, tu vai ficar fodido É o vapor e o olheiro, os menores são bandidos Vira a puta, que não vai naquela luz Na boca da colina com os amigos, a atividade é dobrada Fazendo sempre o certinho pra não cometer mancada Na boca da colina com os amigos, a atividade é dobrada Fazendo sempre o certinho pra não cometer mancada E a minha luta foi vista e a recompensa dada Peguei minha gestão, sou frente aqui da área Pega quando fica puto, vendo minha coerinha Tentando me jogar de bola no meu dia a dia Paqueira aqui no áudio, achamos um traíra Oi, porque na minha gestão tu vai pagar com a vida Mas o papo já foi dado, o comédia tu se liga Oi, porque na minha gestão tu vai pagar com a vida Porque se tu tentar, tu vai ficar fodido É o patão e o gerente, os menores são bandidos Porque se tu tentar, tu vai ficar fodido É o patão e o gerente, os menores são bandidos